Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre Elden Ring e por que eu acho que ele é um dos melhores jogos de mundo aberto já feitos e por que ele é uma evolução de jogos de mundo aberto. Mas primeiro eu peço pra você deixar o seu like que isso me ajuda bastante, se inscrever nesse canal pra não perder os próximos vídeos e comenta aí embaixo se você já jogou Elden Ring e o que você acha do mundo aberto dele. Então é isso, sem mais enrolação, vamos falar de Elden Ring. Por que Elden Ring é uma evolução dos jogos de mundo aberto? Provavelmente você já ouviu alguém falar isso sobre Elden Ring, que ele elevou o conceito do que é um jogo de mundo aberto. Porém muitas pessoas ainda acham que Elden Ring é apenas um Dark Souls em mundo aberto. Realmente ele é um Dark Souls em mundo aberto, mas ele também é muito mais do que isso. É óbvio que quando você joga Elden Ring você consegue ver os outros jogos da From Software, como por exemplo o Sekiro, o Dark Souls, o Bloodborne. Principalmente nas áreas mais fechadas, onde você consegue ver aquele estilo clássico de exploração dos jogos da From. Onde você tem um atalho até a fogueira, mas obviamente de primeira você não vai conseguir usar ele. Aí então você precisa explorar aquela área, lutar contra vários inimigos, achar alguns itens. E depois de um bom tempo explorando aquela área, você encontra um elevador e ele te leva até aquela primeira fogueira, ou nesse caso, graça. E aí você percebe que aquele elevador na verdade é um atalho que vai encurtar o seu caminho entre dois pontos. Porém, esse é o tipo de exploração que a From Software faz em locais mais fechados. E na minha opinião é uma ótima exploração. Só que quando você leva isso pro mundo aberto as coisas ficam um pouco diferentes. E é aí que Elden Ring acaba se destacando, pois o seu mundo aberto é um dos mais interessantes e um dos que mais te instiga a explorar ele. Primeiro que não existe nenhum marcador que indica pra onde você tem que ir. Se você quer continuar a sua quest, você precisa explorar aquele mundo pra encontrar aquele NPC específico pra poder continuar com a sua quest. E pra exploração daquele mundo não se tornar algo repetitivo ou chato, aquele mundo está repleto de quests, mistérios, escondidos, bosses escondidos, vários bosses opcionais, dungeons, ruínas com itens secretos nelas. E tudo isso faz com que você queira explorar muito mais o mundo de Elden Ring. Pois tudo isso no final vai te dar um item satisfatório. Uma arma, uma armadura, um talismã. É extremamente comum você tá andando pelo mapa de Elden Ring e encontrar algumas ruínas. Explorando essas ruínas você acaba encontrando uma área secreta e embaixo dela você encontra um boss. Você derrota esse boss e acaba pegando um item e percebe que aquele item é único. É um item específico daquele boss e além dele ser único, ele também é útil. Você vai conseguir usar aquele item pra fazer uma build. Não apenas nas ruínas, você pode também tá andando pelo mapa e acabar encontrando um boss andando em alguma área do jogo. Então você acaba lutando contra ele e no final quando você realmente consegue matar o boss, você pega um item específico daquele boss também. Que mais uma vez pode ser uma arma, uma armadura ou até mesmo um talismã que vai fazer parte da sua build. Além de tudo isso, nós temos espalhados pelo mapa as dungeons. Você literalmente encontra em todas as áreas do mapa essas dungeons. E cada ícone desse que eu tô mostrando agora indica uma dungeon. Que mais uma vez a gente encontra explorando o mapa. Na primeira mão você vai precisar ter atenção pra poder encontrar essas dungeons. Porque elas não ficam marcadas no mapa. Então você vai precisar explorar com cuidado e com paciência porque algumas delas ficam bem escondidas. E obviamente o Elden Ring não satisfeito fez a gente também explorar as dungeons. Existem dungeons pequenas, médias e grandes. Nas dungeons médias e grandes a gente precisa explorar pra encontrar o boss. Você explora pra poder encontrar uma alavanca pra poder abrir a porta pra entrar no boss. Ou simplesmente você precisa encontrar o caminho certo pra poder chegar até o boss. Uma dungeon que eu acho bem criativa é a dungeon dos baús que te teleportam. Você entra nessa dungeon e se depara com uma porta pesada. Porém você não consegue abrir ela. Você precisa ativar uma alavanca. Então você começa a explorar aquela dungeon e encontra alguns baús. E esses baús te teleportam pra outros baús. E ao longo dessa dungeon toda você fica sendo teletransportado de um canto pro outro. Até você finalmente achar a alavanca, ativar ela e poder ir pro boss. E aí quando você vai pro boss, enfrenta ele e consegue matar ele. Você recebe a sua recompensa. Que ou vai ser um talismã, ou vai ser uma cinza de guerra, ou vai ser uma magia, ou vai ser uma invocação. E essa é uma dungeon pequena. Você tem várias outras dungeons de médio e grande porte que são realmente incríveis. Dungeons que quando você começa a explorar você vai ver já passou uma hora do seu tempo. Dungeons que além do boss ainda possuem itens e armas secretas. E é isso que faz o mundo aberto de Elden Ring ser tão incrível e até mesmo revolucionário. O fato da exploração em mundo aberto ser o ponto principal do jogo. Você precisa explorar aquele mundo pra poder avançar. O sentimento de que tudo ali é importante fica no ar o tempo todo. Você precisa fazer todas as dungeons, matar todos os bosses, explorar todo o mapa. Porque se você deixa alguma coisa pra trás você fica com o sentimento de que deixou algo importante pra trás. Porque inúmeras armas, magias e encantamentos muito boas do jogo não estão simplesmente nos boss principais. Então você não quer deixar uma ruína, um boss secundário ou uma dungeon pra trás. Porque nela pode ter algum item importante e um item forte. Que pode te ajudar mais pra frente no jogo. Ou até mesmo no PVP do Elden Ring. É claro que outra parte do jogo faz com que a exploração também seja incrível. Que é a parte técnica do jogo. Você tem aí uma gameplay muito boa e boss fights incríveis. Sem falar da trilha sonora que torna as boss fights mais épicas ainda. Sem falar também dos cenários que são de encher os olhos. Cenários que te passam uma sensação de grandeza incrível. Os gráficos do Elden Ring também são bem bonitos. Apesar de não serem gráficos surreais. São gráficos muito bonitos. E eu acho que combina muito bem com a estética do jogo. E mais uma vez os cenários de Elden Ring são realmente incríveis. A From Software sabe fazer cenários de uma maneira incrível. É óbvio também que o jogo tem alguns pontos negativos. E eu acho que o principal deles é a repetição de mobs. Principalmente nas dungeons você tem uma repetição muito grande de mobs. Provavelmente nas dungeons você vai encontrar bastante daquelas gárgonas. E também das caveirinhas. E alguns boss de dungeon acabam se repetindo também. Só que pelo fato de você conseguir itens bons nas dungeons. E cada dungeon tem um item diferente. Na minha opinião isso não torna tão cansativo. Porque a recompensa no final vale a pena. E essas repetições são colocadas em lugares específicos. Para não deixar o jogador cansado. Pelo menos na minha opinião eu não fiquei cansado em fazer as dungeons. Quando eu terminava uma eu já queria fazer outra. Porque eu sabia que no final ia ter um item legal. Mas no final a exploração em mundo aberto. Os gráficos de Elden Ring. As lutas épicas e incríveis contra os boss. As trilhas sonoras. O cenário. Tudo isso faz com que esse jogo seja uma obra prima. E na minha opinião o que destaca Elden Ring é a exploração em mundo aberto. Como eu já disse algumas vezes. Eu espero ver a exploração em mundo aberto de Elden Ring em outros jogos. Na minha visão todo jogo de mundo aberto tinha que ter uma exploração incrível igual a do Elden Ring. E é isso que destaca Elden Ring de outros jogos de mundo aberto. A sua exploração. A sua exploração. Legenda Adriana Zanotto